E uma coisa que você busca muito em joguinhos é você ficar poderoso, você ficar pomposo e esplendoroso. E um desses caminhos é obviamente você ter armas, um arsenal ali interessante pro seu personagem pra você dar uma sova naquele inimigo desgramado, né? Pois é, mas em alguns jogos os caras vão e colocam alguma arma que é aleatoriamente inútil. Tipo, se ela não tivesse no game, talvez ela não faria falta nenhuma. Mas é meio que meme, então é interessante ver ela nos jogos. Vamos falar aqui das armas mais inúteis dos videojogos que nós podemos ver. Pois é, então antes de começar o vídeo, lembrando que tá tendo aí a chance de você ganhar um PS5 ou um Xbox Series X. Ou o valor desses dois consoles, caso você queira, acessa o primeiro link na descrição pra você participar. E lembrando, só participe se você realmente for confirmar a sua participação e leia as regras ali. E puxa o banquinho, senta aqui do meu lado e vamos pro vídeo. Bem, em Zelda, uma das armas icônicas e talvez considerada a arma mais forte, ou uma das mais fortes, é a Master Sword, né? Essa aí que aparece em uma variedade de títulos de Zelda. E no Ocarina of Time, obviamente, a gente tem a Master Sword lá bonitinha e pomposa. Mas se eu te disser que você pode comprar uma arma que é duas vezes mais poderosa que a Master Sword. E que ainda ela é extremamente maneira, porque ela é uma espada enorme. E eu estou falando justamente da Giant Sword, ou espada do gigante. Esta arma você pode adquirir ali com o Link adulto por apenas 200 Rupees. Não é uma arma muito cara. E aí que vem a pegadinha, que por mais que ela seja forte, provavelmente ela foi feita no Paraguales. Porque, eu vou explicar. Quando você compra essa espada, você fica abismado com a belizura dela, com a envoltura e com a força. Ela é duas vezes mais forte que a Master Sword, como eu disse. Mas, ela aguenta só 4 hits. Pois é, depois que você acertar 4 vezes um inimigo, ela vai simplesmente quebrar. E virar um toquinho de espada mesmo. E esse toquinho, bem, ela já não é tão útil assim, né? Então, é, você fica ali com uma espada inicialmente porque você acha que é poderosa. E depois de 4 hits, ela simplesmente quebra na sua mão, te ferrando muito. E quando ela está quebrada, obviamente que o dano dela é reduzido, sendo um dos danos mais fracos do jogo. Você não pode dar o ataque ali segurando o botão para girar com o Link. E também você não pode equipar o escudo, visto que ela continua sendo uma espada de duas mãos, mesmo quebrada. Pois é, inútil para um caramba, né? Só para ostentar mesmo. Dark Souls é um jogo que tem uma dificuldade um pouquinho elevada. E para poder suprir essa sua dificuldade, você conta com um belíssimo arsenal de armas. Há espadinhas mais simples, há espadas extremamente ignorantes, como a própria filme, que é um bagulho enorme. Ou a espadona do Guts, por exemplo. E essas espadas aí, né? São ótimas para você dar aquela estapelada no inimigo. Mas, existe uma arminha que não faz sentido, sabe? Porque assim, primeiro que para você conseguir essa arma, você tem que matar dois ciclopes gigantes. Começa por aí. Então, pô, vou matar esses dois ciclopes, vou ganhar uma recompensa boa. Arrisquei minha vida, provavelmente você faleceu. Se você tentou lutar com eles no início. E, tudo que você ganha é uma colher de pau. Isso mesmo, uma arminha que é uma belíssima colher de pau. E eu nem preciso dizer o quão fraca essa arma é, porque ela dá 20 de ataque. E ela simplesmente não escala com nenhum atributo. Ou seja, não interessa, meu amigo, qual que sejam os seus status. Essa arma, ela vai continuar sendo inútil. E fraca. Até o próprio jogo, né? Zoa ela falando que é uma arma usada para quem tem um estranho senso de humor. E ela ainda deixa o aviso. Se você se preocupa com a sua vida, deixe isto na cozinha. Pois é. Tem gente que não se preocupa com a vida, porque já teve gente que zerou o jogo com essa arma. Mas aí são casos à parte, né? Quando tu vai jogar um RPG, ou um jogo com elementos de RPG, quando você vai ver a arma, a primeira coisa que você faz quando você dropa uma arminha bonitinha e pomposa, é abrir e ver o ataque dela. E quanto de ataque ela dá em relação à arma que você está equipada. Isso daí é algo básico que todo mundo faz. E no Castlevania, você tem a oportunidade de ter uma excelente variedade de armas. E que estas armas acompanham o elemento de RPG, onde você tem ataques e outros atributos que a arma te dá. E no meio de tantas armas fortes, existe a Red Rust, que ela dropa logo ali em um dos primeiros inimigos que você enfrenta. Porém, quando você vai olhar os status, os atributos dessa arma, você se depara que ela não dá 2, 10, 20 de ataque. Ela dá menos 2. Então ela tira o seu ataque. Ela dá um ataque negativo. Então você tem o ataque base, mais o ataque da arma. E aqui você só tem seu ataque base subtraído pela arma. Então a arma é uma arma que diminui o dano. E calma que não acaba por aí. Esta espada ainda tem mais surpresas. Primeiro que ela tem um dos movimentos mais lentos do jogo. E pelo fato de ela ser amaldiçoada, existem momentos que ela dá uma travada. Pois é, você ataca e o ataque não sai. O personagem trava por causa da maldição da arma. Então é uma arma que tem um ataque curto, é lenta, diminui o seu ataque. E às vezes o ataque pode não funcionar, velho. Que belezura de arma. Quem fez isso aqui, tá de parabéns. O estagiário aí colocou essa arma aí no jogo. E eu imagino o cara que pegou essa arma a primeira vez, sem entender nada do jogo. Às vezes nunca jogou um RPG direito na vida. E equipou, viu ali que era uma katana ali. E falou, vou equipar isso aqui. Imagina o sofrimento. E sempre tem os doidos que jogam e terminam o jogo usando essa bagaça dessa arma. Existe. Uma das diferenças do Bloodborne em relação a Dark Souls. É o fato do jogo ser muito mais rápido. O ritmo do que o jogo Souls. E fora uma época em que ele se passa um pouco mais no futuro. Um pouco mais a frente do jogo Souls. E nesta era vitoriana toda. E um combate focado muito mais na velocidade. Os escudos foram praticamente descartados do jogo. Com exceção de dois. Existem dois escudos dentro do jogo. E um deles é o escudinho de madeira. O belíssimo escudinho de madeira. E vou até deixar aqui uma pergunta para quem jogou o Bloodborne. Você já usou essa bagaça de escudo? Porque ele não é muito útil no universo de Bloodborne. Com exceção em raríssimos momentos que dá para você usar ele. Mas que... A diferença não é grande coisa, sabe? Então ele acaba se tornando um item. Mas para você falar... Olha, tem um escudinho no jogo. Mas em geral o combate todo é focado mais na sua esquiva e velocidade. E em alguns momentos o escudo vai mais te atrapalhar do que tudo. Porque ele vai absorver um dano muito ruim. Não existe aqueles escudos que absorvem 100% de dano físico. Por exemplo, igual em Dark Souls. Não esses escudos. Esse único escudo no caso do de madeira. Ele absorve um dano muito pífio em relação a chefes. Que é onde talvez ele seria mais úteis. E até que absorve um pouco de dano em PVP em alguns inimigos normais. Mas que não tem muita necessidade de você usar ele. Ele acaba sendo um item bem esquecido lá dentro do jogo. E quase inútil. Eu já comentei sobre o belíssimo jogo Cyberpunk Deus Ex aqui no canal. Mas eu falei já mais dos jogos recentes. E na verdade Deus Ex é uma franquia até um pouco antiga. E a gente tem o Deus Ex lá dos anos 2000. Que até hoje ostenta belíssimos gráficos. Só que não. Mas ainda assim não deixa de ser um jogo excelente. Só por causa dos gráficos. É um jogo muito bom. E no meio das suas variedades de armas. Você acha uma arma até de certa forma escondida. Que atira plasma. E você fala. Opa. Achei uma raridade aqui dentro do jogo. A gente tem arma em questão. É a PS20. E ela lembra muito aquela arminha pequenininha do Mib. Que ela era pequenininha. Mas fazia um estrago gigante. Só que aqui ela não faz um estrago gigante. Ela é uma arma com um dano bem pífio. É um dano fraco. Às vezes se você não der um headshot por exemplo. Você nem mata o inimigo no jogo. E o pior de tudo. É que ela é uma arma descartável. Sim. Você usou ela. Deu um único tiro. Se você errou o tiro. O problema é seu meu amigo. Ela estraga. Ela para de funcionar. Para sempre. Pois é. Só isso. É um tiro e acabou. E antes fosse né. Se ela pelo menos tivesse um. Tipo se fosse hit kill. Por exemplo. O tiro dela é hit kill. E depois ela se descarta para sempre. Seria uma arma interessante. Para você usar de uma forma estratégica. Mas não. O dano dela é básico. Eles até aumentaram o dano dessa arma. Em atualizações futuras do jogo. Mas que ainda assim não é um dano muito grande não. Não vai fazer diferença nenhuma. É um dos itens mais inúteis do jogo aí. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.